Fala meus amigos, tem peixe grande querendo abrir os cofres pra pegar um grande complexo na zona norte do rio, e sobre isso vamos falar neste vídeo. Querem que as notícias sobre as comunidades continuem a todo vapor por aqui? Faça um favor pra nós, deixe nos comentários. Sim, eu quero. Vamos ler todos os comentários e decidir se vamos continuar. A audácia bateu nos homens do arão, também conhecido como peixão, e querem investir pesado para entrar no conhecido complexo da Penha, na zona norte. Os homens do peixão tomaram nessa semana as comunidades da Tinta e Dourados. Eram duas comunidades dos líderes da Furquim Mendes. Eles abriram mão e deram pro Doca da Penha. Entretanto, os caras da Penha demoraram muito pra reforçar e os homens do peixão foram mais rápidos. Mesmo com o clima tenso na região de Vigário-Geral, Cordovil e Brás de Pina, eles estão falando que não vão parar por aí. O projeto deles é levar os domínios até o poderoso complexo de Israel. Por enquanto, se formos olhar o mapa de Brás de Pina, no caminho só estão as comunidades do Quitungo e Guaporé, que hoje ainda é do controle do comando com o apoio da Penha. Eles tomando o Quitungo, pra chegar na Penha é rapidinho. Quitungo é na reta das comunidades da fé, sereno e caixa d'água, que já fazem parte do complexo da Penha. Quando será e quanto vai custar isso? Não sabemos. Só recebemos a informação que esses são os planos. Deixem nos comentários a sua opinião sobre essa notícia.